A questão vocacional não é só do Papa, dos bispos, ou nem só dos padres ou dos diáconos. É de toda a igreja. Cada um deve procurar trabalhar para que cada pessoa viva bem a sua vocação. E, de uma maneira especial, que a igreja tenha os sacerdotes de que ela necessita para bem desempegar a sua missão. A solução dada por Jesus é a melhor. Pedir ao Senhor da Mestre que envie operários à sua Mestre. Na medida que alguém pedir, acaba também se envolvendo, acaba trabalhando, acaba procurando despertar em jovens. Esse desejo de consagrar a sua vida pela igreja, por Jesus Cristo. Ele que passa no caminho de jovens, crianças, jovens e adultos, convidando, vindo, após vindo. Sereis pescadores de homens. Ele não falha nesse convite. Mas é importante que o coração do jovem esteja aberto para dizer, Senhor, aqui estou, envia-me. Vamos pedir isso ao Senhor e pedir por aqueles que já são padres. Para que, nesse meio vocacional, o seu ardor, missionário, apostólico, sacerdotal, se renove, se aprofunde e, com o seu testemunho, toque o coração de outros jovens que também nunca pensaram nessa possibilidade de servir ao Senhor, mas que vão se sentir animados a fazê-lo. Então, participe, pois, desse mutirão vocacional, do qual cada um deve também fazer a sua parte e dar a sua colaboração. Que Deus o abençoe por causa disso. Que Deus o abençoe por causa disso.